MASSA DA PIZZA Qualquer marca que você quiser, tá? Um fermento biológico em pó, tá? Desse assim de saquinho Um copo de água morna E meio copo de óleo Gente, vale a pena ressaltar que Essas medidas são pra meio quilo de massa, tá gente? Se você for fazer um quilo, você coloca dois copos de água E um copo de óleo, ok? E aí a gente vai precisar também de duas colheres de açúcar, tá? Não muito cheias E uma colher de sal Vou começar a preparar tudo aqui agora dentro da vasilha E vou mostrar pra vocês Vem comigo Bom, aqui nesta bacia, nessa vasilha, né? A gente vai colocar a farinha de trigo Gente, não coloca muito Por quê? Senão a sua massa vai ficar muito dura Aí eu vou colocar essa quantidade aqui Vou colocando as outras coisas Bom, por cima da farinha de trigo agora a gente coloca o fermento biológico Gente, lembrando que é em saquinho assim, tá? Não é aquele de fermento biológico de padaria, não, tá? É assim, em saquinho Tem da Dona Benta, tem de outras marcas também Aí a gente vai colocar o sal Tá vendo a quantidade do sal, gente? E da mesma quantidade do sal a gente vai colocar o de açúcar Só que o de açúcar são duas, tá? Uma, duas Gente, então essa é a receita da massa, ok? Farinha de trigo, fermento biológico, sal e açúcar E aí a gente vai colocar um copo de água morna E um copo, e meio copo, perdão, de óleo Agora, gente, a gente vai mexer tudo isso aqui E aí a gente vai adicionando a farinha de trigo Aos poucos, pra que ela não, pra que a massa não fique dura Então a massa tem que ficar bem fofinha, tá? Bem maciazinha Vou mostrar o ponto pra vocês Ó, acrescenta mais um pouco Daqui a pouco eu vou botar a mão, tá, gente? E a gente tem que sovar assim É porque eu não gosto ainda de botar a mão quando tá assim, muito líquido Agora, gente, é só ir sovando ela com as suas mãos Tá? Até que ela fique no ponto de não grudar mais na sua mão, ó, tá vendo? Ela tá grudando na mão, ó Até que ela chegue no ponto de não grudar nada, nada na sua mão Ela também, gente, não é pra ficar muito mole e nem muito dura, tá? Lembrando que essa quantidade de... que eu tô fazendo é pra meio quilo de massa, tá? Não é um quilo, é só eu e Vinícius Então não precisa fazer um quilo Sova bastante mesmo, gente Gente, tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho a farinha de trigo Porque é meio quilo de massa Mas nunca chega a ser o meio quilo de farinha de trigo inteiro Entendeu? Então, é por isso que tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho Senão você não chega no ponto certo Se você pegar e colocar toda a farinha de trigo Tipo assim, um meio quilo inteiro Você vai fazer com que a massa fique muito dura Entendeu? Bom, galera, consegui chegar aqui agora no ponto, ó Ó Não tá grudando nada na minha mão, ó Ó Tá vendo? Consegui chegar no ponto E olha aqui, vou mostrar pra vocês Ainda sobrou isso aqui de farinha de trigo Tá vendo? Pra vocês verem que realmente não leva o meio quilo de farinha de trigo todo Entendeu? Agora o que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer uma bolinha com ela Ó Bonitinha Neném E vamos deixar aqui Vamos cobrir com um pano de prato E aqui a gente deixa ela por um período de uma hora Agora são exatamente 18 horas e 13 minutos A gente vai deixar ela aqui o tempo que for preciso O tempo que der fome na gente A gente vai pegar Só vai dar mais uma sovada nela Pra poder começar a abrir ela Pra gente poder montar a pizza Lembrando que, galera O recheio da pizza Vocês escolhem, tá? Pode fazer de calabresa Pode fazer de sardinha Pode fazer de portuguesa Pode fazer de... Só de mussarela Vocês escolhem, tá? Então eu não vejo porquê de mostrar pra vocês Eu montando a pizza e tal Porém, vou mostrar, tá? Só pra dizer mesmo Que o recheio é vocês que escolhem, tá ok? Bom, vou deixar ela aqui agora Descansando por um período de uma hora Vou terminar de fazer as coisas Vou tomar um banho Vocês estão ouvindo o barulho da máquina, né? Eu tô lavando roupa E é isso aí, gente Vou mostrar pra vocês também agora a casa Que eu arrumei tudo aqui Vou limpar aqui de novo a bancada, né? Porque deu uma sujadinha Vou deixar ela descansando aqui do lado agora Ok? E já volto pra poder mostrar pra vocês A casa toda arrumada Bom, gente Vou começar mostrando pra vocês aqui o quarto, ó Tá tudo arrumadinho Gente, aquelas caixas lá São porque eu ainda não tenho guarda-roupa, tá? Pelo amor de Deus E aqui eu não arrumei ainda Tá? Mas, ó O quarto já tá tudo arrumadinho Ali mais caixas Aqui tá as minhas coisas de gravar Aqui sou eu Bom, agora vou pra cozinha Aqui é a cozinha, gente Tô batendo roupa, tá? Pra ali é o banheiro Tá, gente? Não vou mostrar pra lá Essas caixas também são porque eu ainda não comprei armário de cozinha E aqui, gente É a sala Tá vendo? Tudo arrumadinho Tava uma zona Tava um lixo Tava podre Esse tapete foi lavado hoje Tava babado Gente, lembra pra vocês que eu falei que tinha que deixar descansar uma hora? Olha o tamanzão que ficou a massa Agora são dez pras nove Porque agora que a gente vai começar a preparar a pizza pra gente poder comer E olha o tamanhão que ficou, gente Quanto mais tempo ela descansar, mais ela vai crescer Então é muito, muito, muito bom Que você deixe aí Tipo, comece a preparar a massa umas sete horas, seis e pouca da noite E deixa ela descansar até a hora que você for comer Tá vendo como é que fica maravilhosa? Isso aqui, gente Dá pra eu e Vinícius comer hoje Se você for beber ainda só pra amanhã Bom, galera Então agora já abri aqui as massas, ó Uma pequena e uma grandona Já ralei queijo e presunto Já cortei também os ingredientes Cebola, tomate, calabresa E ovo E agora, gente, eu vou montar Tem um pouquinho também de frango que sobrou da panqueca Que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Uma pizza meia-meia e sei lá A gente vai colocar aqui um pouco de massa de tomate Ó E com a bundinha da colher Vai espalhar a massa de tomate Por toda a forma Tá vendo que foi pouco, gente? A gente bota mais, ó Não é publi, tá, meninas? E meninos também, queribão Bom, depois de tudo passado A gente vai começar a montar a pizza Eu também tenho queijo mussarela fatiado Como vocês podem ver Então eu vou começar com o queijo fatiado primeiro Ó Só tem duas fatias Porque eu usei pra poder colocar nas panquecas Vou colocar aqui em cima Porque, gente, sempre tem que ter uma camada de queijo E depois você monta o resto da pizza, tá? Ó Ainda tem esse pedacinho aqui Vou colocar por aqui pelo meio Bem assim E agora Vou vir com a ralada Pelos lados Gente, já terminei de montar uma Já vou levar ao forno E vou terminar de montar essa aqui agora Essa daqui, gente Eu vou fazer metade de queijo com presunto E essa metade aqui Eu vou colocar o frango que sobrou da panqueca Tá? Vou tentar E vamos ver o que vai sair Gente, olha isso Sobrou dois tomatinhos Coloquei Botei um pouco de cebola Ficou maravilhosa Bom, agora vamos estar gostosa, né? Metade é queijo com presunto Uma loucura, né? E metade é frango com catupiry, né, gente? Porque não podia soltar o catupirizinho, né? Bom, agora vou levar essa daqui também pro forno E daqui a pouco comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Vamos lá, gente A few moments later Bom, galera Bom, galera, então aqui está a primeira pizza Hummm Nós vamos comer agora Deixa eu ver se dá pra ver o vaporzinho Do... Da fumaça saindo Não dá, não Vamos comer agora, gente É isso aí Nossa pepsizinha já está ali, ó No chão E é isso aí, vamos lá Gente, aqui está a segunda pizza Frango com catupiry E queijo com presunto Uma loucura que eu fiz, né? Que é isso aí, gente Agora a gente vai comer a segunda pizza E vamos ver como é que está Pra ver se está gostosa, né, gente? E é isso aí Daqui a pouco eu volto aqui Pra poder encerrar o vídeo, tá? A gente também está vendo um série ali E é isso aí, pessoal Logo, logo eu volto aqui Pra gente poder terminar esse vídeo Esse vlog, né? Porque senão fica muito grande Ok? Beijos A few moments later Bom, galera, então é isso daí Este foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogão O vídeo ficou bem longo, né? Mas espero muito, muito que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele mega like aí Pra poder ajudar aqui na divulgação do canal Gente, seu like é muito importante Pra divulgação do canal Então não sai deste vídeo Sem hoje deixar o like, ok? Se você é novo por aqui Não se esquece também de se inscrever E tá ativando o sininho Pra poder receber as notificações De sempre que tiver vídeos novos por aqui Compartilha esse vídeo com os seus amigos Sua família Nas suas redes sociais No grupo da família No WhatsApp Com quem vocês quiserem Vamos trazer cada vez mais e mais Inscritos aqui pro canal E não se esqueça também De deixar um comentário aqui pra mim Porque o seu comentário também É muito importante E o seu comentário, gente Me dá um levante Pra poder continuar trazendo conteúdos Aqui pro canal, ok? Ah, e ó Se vocês repetirem a receita da pizza Aí na casa de vocês Com a família de vocês Não se esqueça, galera De me marcar lá no Instagram Me mandar um direct Que eu vou ficar muito feliz De você estar compartilhando comigo, ok? Bom, já são 1h05 da manhã Vou agora dormir Tirar aquele... Aquele sonão, né? Meus amores No dia foi muito bom Foi muito longo E não se esqueçam, gente De estar se prevenindo Sabemos que estamos aí Em período de quarentena Não se esqueçam De higienizar as mãos De fazer toda aquela burocracia Que tem pedido na televisão, ok? Se cada um fizer a sua parte Logo, logo estaremos Podendo nos abraçar Nos beijar E livres dessa quarentena, né? Bom, vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau FINGERS DOWN MY SIDE FINGERS DOWN MY SIDE Tchau Tchau FINGERS DOWN MY SIDE